Não é você que pode destruir e reconstruir o templo em três dias? Salve-te a ti mesmo! Não és o Messias? Desça daí e creremos em você! Jesus! Ele não! Jesus! Ele não! Jesus! Ele não! Jesus! Ele não! Toda dor ele sofreu O seu corpo a sangrar A turpeço ele pagou em meu lugar A coroa em sua cabeça perfurada Os gravos em suas mãos a transpassar O último suspiro ali na cruz Jesus morreu A esperança se acabou Tudo em treva se tornou A tristeza gera lágrimas no olhar Mas o milagre aconteceu E a alegria renasceu Ao terceiro dia Cristo explodiu E a esperança brotou em cada olhar O reino é, vivo está Jesus sobre a morte triunfou E vivo está E vivo está E vivo está A história de Cristo não acaba na morte Jesus sobre a morte triunfou E Ele está vivo 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 A história de Cristo não acaba na morte Vivo Vivo Ao terceiro dia Vivo Além de você Vivo Vivo Ele está vivo Eu sei Vivo Ele foi ferido por causa das nossas progressões E esmarcado por causa das nossas imediatas O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele E pelas suas fisaduras Como o sarado do Senhor Ele morreu Mas a morte não o prendeu Porque é o terceiro dia É o terceiro dia É o terceiro dia É o terceiro dia Vivo J healthy Souada Duimão Duimão Katar Eu 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 O que é isso?